Música Pablo voltou ao São Paulo após dois meses no empate por um a um contra o CSA no último domingo no Manubi. O atacante se recuperou de uma lesão no ligamento do tornozelo. Ele não atuava desde o dia 13 de junho contra o Palmeiras. Apesar da distância de 10 pontos para o líder Flamengo, Pablo não perde a vista a um possível título. Diante do CSA tivemos um volume de jogo, criamos muitas chances de gol, mas não concluímos da melhor maneira. E ainda tivemos a infelicidade de sofrer um gol no contra-ataque. Sonhamos em ser campeões, por isso sabemos que precisamos evoluir. Fico feliz de ter poucas derrotas pelo São Paulo. E quero melhorar ainda mais esse retospectro na busca dos nossos objetivos, disse Pablo. Mesmo após dois meses fora, Pablo atuou os 90 minutos no empate e comemorou o retorno ao São Paulo. Fico feliz de voltar a jogar uma partida inteira. Foi um período diferente na minha carreira e que tive que ficar afastado tratando de lesões. Mas estou totalmente recuperado e pronto para ajudar o São Paulo na sequência da temporada. Estava com saudade de atuar e agora quero ganhar mais ritmo de jogo para que melhore o meu desempenho. É importante ter um retospectro positivo contra o Botafogo. Sei que a cada jogo é uma história. Temos dificuldades. É um time bem entrosado. Certamente estará muito quente no Rio de Janeiro. Por isso, temos que entrar muito concentrados para voltarmos a vencer, finalizou Pablo. O São Paulo reformou a fachada do estádio Cícero Pompeu de Toledo. E a estreia aconteceu na partida contra o CSA no outro domingo. A nova fachada mantém o que já era, porém ganhou traços mais modernos. E o principal deles é a noite, já que agora a iluminação é em LED. A iluminação anterior não era das melhores e ainda tinha leitras com falhas devido ao desgaste. O São Paulo segue sua preparação para o confronto contra o Botafogo. Nesta terça-feira, o elenco foi a campo sobre o sol forte que parou na capital paulista. Mas Hernanes foi exceção. Embora esteja recuperado de um problema muscular, o Meia fez um trabalho à parte acompanhado dos preparadores físicos do clube para evitar possíveis novos incômodos. Com todos os jogadores à sua disposição para a primeira vez que a diretoria terminou de montar o elenco, Kuka terá que quebrar a cabeça para escolher os 11 jogadores que começarão o duelo contra o Botafogo. Contra o CSA, o comandante estriculou. Não pode contar com o Igor Vinicius e o Hudson, ambos suspensos por cartões amarelos. Agora apenas Rojas e Perri seguem no departamento médico. Dentro de campo, Kuka e sua comissão técnica separaram o elenco em três equipes. Nesta terça-feira, os jogadores se enfrentaram em uma das metades do gramado, sempre que um time aguardando para substituir aquele que era derrotado após o tempo estimulado a cada partida. Nesta atividade, Kuka não debaçou o time que pretende colocar em campo contra o Botafogo. Agora o São Paulo volta a trabalhar nesta quarta-feira na manhã, sem a presença da imprensa. Música